Oi eu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Mip City para fazer cumprindo desafios de inscritos Eu estou aqui com 3 inscritas que são a Panda, Ana Rosa, a Pamela Money Girl e a Emily Gamer Um beijo para vocês meninas, então deixe o seu like pandástica e bora lá Bom pessoal o primeiro desafio que eu vou cumprir aqui é da cerejinha da Natasha, ela mandou para eu me vestir de maneira engraçada Então bora lá fazer aqui um look no Mip City engraçado, bom atualizou aqui eu nem estou sabendo Gente raramente eu jogo Mip City sabe, é só quando eu vou gravar mesmo Bom eu quero fazer alguma coisa bem engraçada né, para a gente cumprir os outros desafios Então vamos começar aqui por um cabelo, eu vou começar pelo chapéu Gente o que a gente pode se vestir, meu Deus o que é isso, é um touro, meu Deus Isso é engraçado mas eu acho que não vai ser muito legal a gente ficar aqui com essa cara de touro bravo né gente Deixa eu ver aqui, e se a gente for de elefante? Não, um elefante é bonitinho Ai gente é tanta coisa que a gente pode ser que eu fico até em dúvida Nossa tem um pato ali Tem um panda, tem um cavalo Gente se a gente for um cavalo, eu acho que está bem engraçado esse É vamos ficar com esse Agora uma roupa engraçada Hum essa vai ser difícil Porque uma roupa engraçada gente, o que seria uma roupa engraçada? Hum que tal essa? Gente achei interessante, achei interessante, gostei, gostei O rosto eu não vou colocar porque não aparece né E aqui o que que tem? Vou colocar uma gravatinha né, para o nosso cavalo ficar bonitinho E o que mais? Tá bom gente, eu acho que a gente está arrasando Será que eu coloco asa? Não, não vou colocar asa não Gente aqui estou pronta com meu look de cavalo uno Agora vamos lá para o próximo desafio Bom pessoal, o próximo desafio aqui é da Isis Perseu E ela mandou assim Chega na pessoa e fala feliz aniversário Então pessoal, vamos aqui chegar numa pessoa aleatória E vamos dar parabéns para ela gente Hum deixa eu ver aqui, vamos lá Feliz... Ai calma, eu estou de tanto de errado Aniversário Feliz aniversário Gente vamos ver qual vai ser a relação aqui da Luluca 79 e 52 Gente será que ela fugiu? Ela fugiu? Não, foge Feliz aniversário Não, não me abandona Parabéns Gente vamos ver aqui Ih ela entrou no... Aqui ó, parabéns Feliz aniversário Aniversário Para vocês Aqui ó, vamos ver O que elas vão responder Feliz aniversário para vocês Não é nem para uma, é para as duas Sabe? Gente, eu estou aqui falando com essas fadas Acho que elas vão me deixar no vácuo É, porque não... É meio estranho, né? Um cavalo assim Chegando, dando feliz aniversário, né? É, eu acho que eu fui evacuada Tags, tags, tags Ó gente, ela está falando aqui Que o aniversário dela é dia 18 Não sei de que mesmo Mas é dia 18 Enfim, né? Gente do céu Essa pizzaria está mais cheia de gente Do que sei lá o que Enfim, o próximo desafio é da Ana Gabriela E ela mandou comer 30 pizzas Gente Vocês estão vendo que eu vou ter que comer 30 pizzas? Bom, eu vou contar por pedaços E não por pizza inteira Enfim Vamos lá Comi uma Comi duas Ai, comi três É quantos? Quero 30 Gente, eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês Vinte e nove Trinta Gente Eu roubei a pizza de todo mundo Dessa sorveteria Eu juro Sorveteria não, ó Já estou até ficando doida Da pizzaria Não, sério, gente Eu roubei a pizza Tipo, cada hora que eu colocava numa mesa Eu ia lá comendo Gente, meu Deus Coitados Eu estou roubando a pizza de todo mundo Ai, ai, gente Olha, eu acho que não vou precisar comer mais nada hoje Depois dessa rodada de pizza aqui, ó Ó, meu Deus Eu vou sair rodando pelo Meep City E agora Temos a participação especial Da senhorita Iaz Delany Que mandou Vai atrás de um cara E fala bem assim Eu amo a banana E espero ele falar alguma coisa Gente Pra quem não sabe A Iaz É mais conhecida como Bananinha Games Ou banana Ou bananinha Enfim Vamos aqui Aqui Ai, ele sumiu bem na hora Que eu ia falar com ele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Um cara Um cara Eu preciso de um cara Nossa, tem menino aqui Ela disse um cara Então É um menino Que eu tenho que falar Aqui, 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 aqui Não, moço Moço, moço, moço Aqui, eu vou sentar aqui No coisa dele Aí Eu amo a banana Vamos ver se ele vai responder Alguma coisa, gente Ele tá voando Ele tá me sequestrando Jesus Não, não me lava, não Gente, ele me sequestrou Eu fui sequestrada aqui Pelo moço Se bem que eu que fui lá E sentei no carrinho Mas, enfim Gente, será que Será que ele vai falar alguma coisa? Não sei Ele tá me levando pra vizinhança Eu tô com medo Ok, gente Ele me trouxe pra casa dele E agora? E agora, gente Meu Deus Tá, ele pegou as coisas dele Gente Eu vou dar um fora daqui Eu vou sair correndo Antes, né Que aconteça alguma coisa mais grave Antes que ele me sequestre Gente, que medo Bom Pessoal, estou aqui na minha casa Estou aqui Tudo bom E o próximo desafio É da Like De Yasnath Que é um UFC Então, um beijo Ela disse Desafio você beijar a parede Gente, calma, calma Deixa eu ver uma parede bonita Vamos subir aqui Aqui Vai ser aqui a nossa parede Música de romance É isso aí, produção Eu sou muito anormal Eu sou muito doida Bom, pessoal Ai, eu tenho um presente aqui Que eu estou com briga Vem barbegril Aquelas, né Aqui, ó Tudo rosa E agora vamos lá pra dentro Espero que eu não tenha nenhuma decoração Não Aí, beleza Agora a gente vai decorar tudo rosa, gente E gastar todo o nosso dinheiro Então, pessoal Vocês vão ver aí acelerado Pra não demorar muito Então, vamos lá Música de fundo Música de fundo Música de fundo Pessoal Tô aqui passando pra avisar Que eu não consegui gastar todo o dinheiro Por causa que é muito dinheiro Se eu comprasse muita coisa Eu não ia ter onde colocar na casa Mas eu gastei bastante do que eu tinha Então, é isso Bom, pessoal Terminei aqui a minha casa Eu não consegui deixar todos os móveis Assim, de cor rosa Mas, ó A maioria da casa tá rosa E é isso que importa E tá aqui comigo gelado Gelado de Oreo E o Jean Coffee Então, um beijo pra vocês E, olha, gente Eu vou fazer um tourzinho aqui rápido pela casa Eu fiz essa área aqui da baladinha Fiz aqui a sala Coloquei esse canhão aqui Esse brinquedo Aqui uma mini mesa Aqui é um quarto bem doido Um quarto doidão, gente Cheio de coisa De brinquedo De tudo E aqui um lugarzinho pra se arrumar, sabe? Tipo um closet E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse Cumprindo desafios de inscritos no Mip City Se vocês quiserem mais É só comentar e deixar muito like, fantástico É isso E até o próximo vídeo Tchau